Eu tô aqui recuperando um pouco da minha estamina, na verdade eu tô aqui flutuando, né, mas tudo bem. E eu tô escutando o que me parece ser piscitaco, mano. E eu tô com fome, e esse piscitaco cairia muito bem, é mais de um piscitaco? Caramba, é uma manada de piscitaco que eu tô escutando. Talvez eu tô olhando aqui pra cima porque eu escutei ele aqui pra cima. E como a gente é pequenininho, é o que tem pra gente caçar, né. E eu tô chegando aqui no lago porque talvez nesse lago a gente encontre mais variedades de alimento, né. Pode ter algum outro Juve, apesar que a gente é um Juve Uta Raptor 66 de 1. 66 de 1, é. E a gente não caça muita coisa, mas mesmo assim é bom a gente ir lá ver se tem alguma coisa. Se tiver vai ser muito bom. Então, ó, tem avaceratops, mas pra gente caçar um ava vai ser mais complicado. É mais fácil a gente ir no piscitaco. Mas o ava daria carne pra gente até a gente chegar na nossa fase adulta, né. A gente tem que ver isso aí. Eu vou dar só uma olhada no lago. E daqui a pouco eu vejo o que que eu caço. Se eu vou caçar o ava ou o piscitaco. E eu não os vejo. Nenhum dos dois. Nem o taco, nem o ava. Mas tudo bem. E aqui no lago também não tem nenhum dino. Deixa eu parejar aqui pra ver. Vamos ver se esse ava grita novamente pra gente poder ir atrás dele. Mas não tem nada aqui. Nem orçada, nem pegada, nem nada. Mas o ava gritou aqui, ó. Pra essa direção. Ele gritou pra essa direção. Calma. Calma. Vamos andando. Tem que eles nos vejam. Isso aqui é o que isso aqui? Nossa, achei que era um orçada, mano. É só uma madeira caída, podre no chão. Tá. Orodromeia. Orodromeia também é uma boa. Dá bastante carne pra gente. E a nossa situação de fome ali já tá baixa, cara. Agora que eu tô vendo isso aqui. Tá. Deixa eu ver. Diablinho! Tem um diablinho aqui, cara. Nossa, diablinho seria uma boa pra gente caçar, hein. É uma boa ideia. Opa. Dependendo do tamanho desse diablinho, dá pra gente caçar. Calma. Agora, mudei completamente o foco. E eu tô vendo o diablinho lá, ó. Na beira da água. Tão vendo? Vamos tentar pegar esse diablinho aqui, ó. Desprevenido. Aqui, ó. Ele tá bem ali, ó. Ele não viu a gente. Ele tá ali. Ele é muito grande. Bem maior que a gente, na verdade. Deixa eu ver ele lá, ó. Ele tá bem ali, ó. Tô. Deixa eu tentar pegar ele. Desprevenido. Diablinho. Ó. Ali, ele, ali, ó. Ali, ele, ali, ó. Ele não viu a gente. Ele viu e tá vindo. Ó ele lá, ó. Quer ver? Será que a gente aguenta uma pancada dele, pessoal? Você vai morrer. Eu não dou muito dano, né? Deixa eu ver. Diablinho. Diablinho. Sabe daqui, meu. Olha. De cara com o perigo, pessoal. De cara com o perigo. Ele não vai deixar a gente caçar ele. Então, vamos ter que ir atrás... Vamos ter que ir atrás do Orodromeu. Olha. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, toma. Toma, diabo. Toma. Ai, toma. Tá, temos que tomar cuidado, cara. Ele é muito maior do que a gente. Toma, toma, toma. Vamos caçar o Diablinho. Vamos. Toma. Ai. Toma. Ele já tá muito ferido. Ele já tá muito ferido. Não. Toma. Ai. Caramba. Caramba, eu vou ficar sem estamina. Ele vai conseguir debrar e acertar a gente. Ai, matamos, mano. Matamos o Diablinho, cara. Olha isso, velho. Vai dar muito bom pra gente agora, ó. Em vez da gente caçar essa carne ruim que é do Ava Ceratops, a gente conseguiu caçar o Ava Ceratops. O Ava Ceratops. O Diablinho, mano. Uma luta intensa. Se ele acertasse uma na gente, a gente ia de F. Mas, viu? Tudo bem. Vai dar pra gente crescer agora o nosso Uta Golden até a nossa fase de abrilha. resulta agora com a grande facilidade. Que a gente vai ter alimento até quase ali uns 90, né? Uns 90, diz. Um 9, né? 9.0 ali. Vai ter comida até a nossa reta final. A gente não vai precisar caçar agora mais na fase Juve. Deu muito bom pra gente, mano. Agora é só deitar e recuperar a estamina e beber uma água e comer. É o que o Juve costuma fazer, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Três dias depois... Estou aqui bebendo água e estou vendo lá de trás das árvores, lá, ó. Outro Ceratopsídeo. E ali eu estou vendo o Orodromeu. E está querendo começar a chover, ó. Já está truvejando aqui. E é bom que comece a chover que a gente não vai precisar nem vir beber água. Porque a chuva já vai nos saciar, né? Isso é muito bom. Ali está o Orodromeu, a Orodromeu, né? Quando eu estava precisando deles, eles estavam escondidos. Agora que eu caçei, eles saíram pra tomar um sol. Antes eles estavam gritando dentro do mato aqui. Não saíam de jeito nenhum. Mas tudo bem. Não faz mal. Agora que a gente tem alimento, e a gente não precisa caçar e nem pode caçar eles, né? Eles saem aí pra tomar um sol. Quando essa carcaça acabar, eles somem de novo. Mas se eles estiverem aqui, a gente pega um deles. Provavelmente a gente já vai estar maior. A gente já vai poder pegar o Ava, né? Fala nisso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha ele lá, ó. Olha lá o Meliante. Lá em cima, ó. Um primo distante do bichinho que a gente caçou, né? Do Diablo. Os dois são um Ceratopsis pequenos. É, o Ava é menor do que o Diablo ainda, né? Então, eu acho que o Diablo é de médio porte, porque ele caça atos, se bobear. Não caça, né? Porque é herbívoro. Mas se for pôr numa defesa um por um, ele consegue derrubar o Alossauro facilmente, o Diablo. Não desse tamanho, né? Mas quando ele tiver full, esse aqui não chega full mais, mas outro Diablo full consegue derrubar um alo. Não tem graça, cara. Não tem graça. Você tá rindo? A nossa carcassinha acabou. A gente tá 85 de 100. Eu achei que ia chegar pelo menos nos 90 de 100, mas já tá melhor do que a gente tava quando a gente caçou, né? E daqui a pouco vai anoitecer. E então... Opa! Eu escutei bicho aqui, cara. Vamos beber água e vamos vazar, mano. Vamos beber água aqui e vamos embora, pessoal. Não é bom a gente ficar aqui. Eu acho que a gente ficando aqui sem uma safe, né? Que é uma carcaça. Seria muito ruim pra gente. O Ava Ceratops tá lá. Eu acho que esse bicho que gritou agora foi Ceratossauro Juve. É um grito bem parecido com o de Ceratossauro Juve. Então... Eu acho que foi pra cá. O bom é que a gente é pequeno, mas o ruim é que a gente é golden. Então não ajuda muito. Ser pequeno vai ser um ponto dourado no meio do verde. Ai, meu Deus. Tudo bem. Vamos seguindo aqui, cara. Talvez a gente até aviste esse bicho de longe. Eu não vou caçar ele, porque realmente a gente tá 87% agora. E sem. E a gente não dá dano quase nenhum. Então, como vai anoitecer por agora, a gente pode ir pra debaixo de uma árvore e ficar pelo menos até a hora da gente dar grow. Eu acho que a gente tá safe. Falta só 13% pra gente dar grow. Eu acho que em poucos minutos a gente consegue esses 13% antes da gente sentir fome. E aí, quando a gente já tiver adulto, e a gente já tiver um pouco mais rápido, nosso pulo já foi um pouco mais eficiente, pra poder debrair esses outros carnívoros, a gente volta e caça esse ava ou piscitaco, ou a gente continua e pode ir, né, para outro local do mapa. Aqui à frente temos o quê? O que temos aqui? Não, nós temos o Taita. A gente pode ir pro Taita, né? Enquanto a gente tá juvem, e a gente provavelmente de grow no caminho, né? E à noite. O que não vai ser muito bom pra gente. Mas tudo bem. Vamos seguir a lista. A praia. Eu não pretendo ir pra lá, porque lá tem outros bandos, Juta, Raptores, e também tem Carnotaurus. A praia, meu Deus, é infestada de Carnotaurus, e eles pegam a gente numa facilidade muito grande. Então é bom a gente se manter na floresta fechada, e longe desses carnívoros rápidos, né, que pegam a gente. 3h28 da manhã. Eu já tô aqui 99.2 de 100. Falta pouquinho, pouquinho, pouquinho mesmo pra gente dar o nosso grow. Nosso primeiro grow, na verdade o único grow que a gente tem, né? A gente não nasceu de ninho, então é o único grow. E eu acho que o lago tá aqui na frente. A última vez que eu parejei, tava. Mas agora é ali, tá um paredão ali. Opa. Tem o rodromeia. Ó, já posso dar grow, já posso dar grow. E o nosso... Não, mano. Levanta, Udinha. Levanta, meu filho. Aqui, ó. Já vamos dar grow. Nosso primeiro grow. Dado o nosso primeiro grow, antes de eu ir pro lago, aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu caçar esse orodromeu, porque a situação tá crítica. Mano, o orodromeu é mais rápido que a gente, cara. Olha isso. Mas tudo bem. E quase do nosso tamanho, mas tudo bem. Ali, ó. Tá bem aqui o paredão, então o lago deve estar mais um pouco à frente. Mas... Chegamos pelo menos na fase adulta. Provavelmente terão o segundo episódio desse nosso Uta Raptor, né? A gente deve ficar aqui por esse lago até a gente ficar o adulto, porque aqui tem uns lugares que dá pra gente ficar safe, né? É... Tem umas pedras e tal. Dá pra gente subir. E nenhum carnívoro pega a gente. Então... Anuncio outro Uta. Mas... Tomara que não tenha canibais aqui. Tomara que não tenha canibais aqui. Calma, que eu já me perdi de novo. O lago não é pra cá, mano. Calma. Eu acho que eu tô perdido. Mas tudo bem. Eu acho, pessoal, que eu vou me enfiar no meio do mato e esperar amanhecer, cara. Porque... São meia-noite e eu realmente... Tô perdido. Eu não sei onde é que eu estou. Ah, não. Calma. Ah, tá. Tá. Ok. Agora eu acho que eu sei mais ou menos onde eu estou. É. É. Tá por aqui o lago. É bem aqui na frente o lago. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E deixe aí nos comentários qual o próximo dinossauro vocês querem que eu traga aqui. Tá bom? Então, esse foi o vídeo. Falou! E fui! Tchau, pessoal! Fui!